Um evento dedicado a compartilhar conhecimentos obtidos através da pesquisa e ouvir as demandas da cadeia frutífera. Esses foram apenas alguns dos objetivos do primeiro simpósio de produção agrícola, realizado na UFSM nos dias 7 e 8 de julho. Ao longo de dois dias de evento, cerca de 300 pessoas passaram aqui pelo centro de convenções, entre técnicos, produtores, pesquisadores e fruticultores para criar um espaço de troca de conhecimentos e experiências. Na pauta, os principais eixos da cadeia da fruticultura, as melhores práticas para desenvolver o setor na região e principalmente para a comercialização de frutas. Nós esperamos primeiro compartilhar resultados com o setor produtivo, mas também nós temos certeza que essas discussões vão ser fundamentais para nós nortearmos futuras pesquisas. Tudo no sentido de nós melhorarmos práticas de manejo que no futuro próximo possam melhorar a produtividade das frutas, melhorar a qualidade, evitar o uso excessivo, por exemplo, às vezes de alguns insumos que são utilizados nos pomares e nos vinheiros. No primeiro dia, a programação contou com dois eixos temáticos. Um deles sobre como acessar o mercado de frutas e a importância das cooperativas e associações. Assunto que atraiu esse produtor de pitaias do sul de Santa Catarina. Eu fui convidado pela COPEJA, que teve a faculdade aqui da Santa Maria. Fizeram uma visita no meu sítio lá em São Bril, conhecendo a plantação de pitaias que eu tenho lá. Daí fui convidado também pelos alunos que estiveram lá. Daí surgiu a oportunidade e eu vim. Eu gosto de muito conhecer novas culturas, né? Então a gente quer buscar conhecimento. E numa faculdade não tem lugar melhor do que esse, né? Com tantos agrônomos, tantos, gente, mestrado, doutorado. Isso traz muito conhecimento pra gente. O segundo eixo discutiu a nutrição frutífera através do debate sobre as técnicas de calagem do solo e adubação, excesso de nutrientes em pomares e a gestão hídrica das frutas. O FSM, por exemplo, no grupo de pesquisa de repasse, há 20 anos nós estamos trabalhando com geração de conhecimento. Então esses 20 anos, eles sempre foram construídos no sentido de, primeiro, escutarmos as demandas, trazermos, gerarmos o conhecimento e darmos o retorno. E nesse momento que nós estamos passando, nós estamos também nos aproximando, através de um evento do setor produtivo, pra escutarmos e planejarmos as pesquisas pro futuro. No último dia, a programação seguiu com a discussão de bioprodutos na produção das frutas, fontes alternativas de nutrientes e formas de cultivo no estado. Nós temos uma fruticultura que eu chamo assim de mais territorial, que é essa relacionada à produção para mercados locais. E aí nós vamos encontrar produtores de pêssego, de morango, de mirtilo, das próprias uvas, então, dos citros, então é importante criar esses momentos de formação para essas atividades produtivas, de modo que elas tenham uma evolução, uma qualificação, que se incorpore, de fato, na matriz produtiva dessas regiões. Então acho que esse é um pouco do nosso objetivo, e é isso que nós queremos com esse evento, envolvendo também o técnico de fruticultura do Politécnico. Legenda Adriana Zanotto